Fala tropa, meu nome é Alan Chute e nesse vídeo aqui eu vim falar sobre as artes marciais mais eficientes para você que quer ter uma boa defesa pessoal. Lembrando gente, eu não tô falando aqui que uma arte marcial é melhor do que a outra, eu tô falando aqui a arte marcial que vai te ajudar a se defender melhor, principalmente você mulher que eu acho crucial saber se defender. Primeira arte marcial que eu recomendo muito para as pessoas que querem aprender uma defesa pessoal é o jiu-jitsu brasileiro, gente, o Brasil é jiu-jitsu. O jiu-jitsu, gente, ele é muito, muito versátil pela questão dele ter técnicas de estrangulamento, de torções, de queda, de várias situações e de várias posições diferentes e lá fora e até em eventos de luta mista como o do UFC, no One Champion, você pode ver que o jiu-jitsu é extremamente eficaz na questão de fazer o adversário se tornar submisso a você. Então o jiu-jitsu é uma arte marcial que eu recomendo demais para você que quer aprender defesa pessoal. A segunda arte marcial que eu recomendo muito é a questão do Muay Thai, pela questão que o Muay Thai tem uma versatilidade muito grande de golpes, ele trabalha chutes, joelhadas, cotoveladas e quedas. Então o Muay Thai acaba se tornando uma arte marcial muito eficiente para a questão de uma defesa pessoal na rua, de alguém que tenta te agredir e você conseguir empurrar ele, socar, derrubar. Então ele é muito versátil. A terceira arte marcial que eu recomendo muito é a questão do boxe. O boxe, ele não usa chutes, mas ele tem uma questão de movimentação, de esquive, de contra-golpes muito eficiente. Então a pessoa que pratica o boxe de uma forma recorrente, de uma forma técnica, ele não precisa dar muitos socos, ele só acerta um e resolve o problema. Por quê? Ele treina aquele movimento milhares e milhares de vezes. Então ele se torna realmente perfeito. Então bateu, caiu. A quarta arte marcial que eu recomendo muito é a questão do Krav Maga. O Krav Maga é uma luta israelense e ela realmente tem uma questão de defesa pessoal muito eficiente, porque ela também trabalha com chutes, socos. E ela trabalha também com estrangulamentos, torções, então ela é muito completa. E ela foi desenvolvida pelo exército daquele país. Então você já imagina que foi feita para a guerra. Então ela tem que ser eficiente. Falo também que você deve policiar e observar muito bem as academias que você vai entrar. Por quê, gente? Não existe uma fiscalização aqui no Brasil adequada. Então tem muita gente que não tem nenhuma noção realmente dessas artes marciais e acaba querendo vender elas como ele realmente soubesse ensinar e não sabe nada. Então eu falo muito, tenha um senso crítico, observa, faça análise, pergunte a outras pessoas para ver se realmente aquela pessoa é adequada para poder te ensinar a luta e você não ser enganado aí. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo o que você achou e o que você quer que eu venha trazer para você. Valeu! Tchau! Tchau!